Eu sou José Carlos de Alte Pereiras e sou funcionário da Mooblásia em 1971. Eugênio Gomes, há 36 anos. Sempre a trabalhar com força, vai sair-me a subir para se tornar-me aquele testemunho. Espero que continue a crescer, cresça mais, vai crescendo todos os anos. Espero que continue no bom caminho e que alcance bom sucesso. Trabalhar como trabalho hoje, sempre com a mesma dedicação, com o mesmo empenho e ajudar o termo. E ajudar quem entra a explicar tudo que posso e que sei. Que sei para mim, para os meus colegas. Embora seja mais para eles, para mim também. Já vai para cá. A gente que começámos era uma coisa muito pequena, muito poucos empregados. Agora é muita gente, uma firma grande. Portanto, tem que estar sempre a subir. Nova tecnologia, maquinaria. Antigamente era tudo manual. Pronto, tudo à mão. E agora temos equipamento. mais que suficiente para poder trabalhar bem. Porta-palete, cinete. Antes era o porta-palete mesmo à mão, manual e as costas. Descarregamento. Temos bom equipamento agora para poder trabalhar bem. Quando puderem, vou trabalhar de sempre. Uma pequena fabriquetazinha. Eu trabalhava mais de patrão. Éramos como família. Uns barracõezinhos abaixo de Sota. E foi aí que começou. O Mário levantava-se cedo. Ajeitava o trabalho todo. E houve coisas que, a partir dos equipamentos, a gente estava a trabalhar. Quando comecei a trabalhar, não havia ninguém para ensinar. Sempre tínhamos que ir aprendendo. Eu estava sempre à frente. Eu tinha que experimentar mais o patrão. Vai de uma maneira, vai de outra. Não sei o quê. E depois começávamos a trabalhar da melhor maneira. E depois, quem fosse entrando, ia aprendendo. E o patrão explicava. Corta-paletes de mão. Carregar caminhões intensas às costas. De mão. O outro tipo de material que fazíamos antigamente. Acontecei muito novo. Fui crescendo. E há troca. Também aprendi na troca. Mantendo-me um trabalhador, uma pessoa séria. E sempre honesto. Pode ser. Mas não é por acaso que um empregado está há quase 70 anos com a firma. Um passatempo mais turbolito é agricultor. As horas vagas. Tenho um pequeno quintal, uma pequena horta. E vou-me entretendo. Gosto. Agora, agricultor. Já com a família. E conviver com os amigos. Há um bocadinho a fim de semana também. Tenho várias. Só que uma mais sobrecente foi ser convidado para o Pai Natal. E eu achei engraçado. Eu estava abaixado. Ainda trabalhei. Estava uma rapariga. Uma colega. E ele andava com um pau na mala. E a rapariga fez um gesto para ele dar. E como era miúdito. Deu-me. E eu depois levantei medo. E ele com um pontapé no rap. Pronto. São coisas. Pronto. São coisas que passaram pela vida. Brincadeiras. Uma máquina que o senhor Mário comprou para polir banco. E ele estava presente. Ele perdeu o sarre na altura. Dessa máquina. É uma máquina de andar. A polir. E o coiso. E quando eu liguei aquilo. A máquina começa a me fugir. E sai-me de cima do tampo. Começa a ir para a terra fora. E eu agarrado à máquina. E o patrão a agregalhar. E se arrisca. E depois há que me lembrou de se ligar aqui. Porque não. Aqui nunca mais parava. Mas nunca mais me esqueceu essa. E o patrão-se partiu-se a rir. Não. Alguém que me copa mais. Festas de Natal. Que a gente convivia um bocadinho uns com os outros. Paródia. Conviver. Falar com alguns colegas que nunca se fala durante o ano inteiro. Pelo menos eu. Que é raro sair do meu posto de trabalho. Está assim um bocadinho. Porque a gente se esforçar. O patrão também se esforça para dar mais alguma coisa a gente. De valor. Penso eu. Pelo menos a ideia que eu tenho tido nestes anos todos. E entrar com empenho. Com medicação. Que eu ainda tenho hoje. Embora as forças já comecem a faltar. Um pouco. Mas. Ainda hei de fazer sempre até ao fim. Porque é. O conselho era que trabalhasse. Que é o que isto decida. Há tanto tempo que antes. Não gostasse de poder amabular. Não andava a cabo. A entidade patrimonial. E tem ajudado. Te digo tenho. Foi aí. Foi construído aqui. Também. O Mário. É a Navelli. É a Dona Fernanda. O Mário. É a Dona Fernanda. Também terem aceito. Ser um miudinho. Estaram em mim. Conheci o Filipe quase pequenino. Quando vim para aqui trabalhar. Brincadeiras. Com o cachorro que ele tinha antigamente. Ia lá ter com a gente à fábrica. E então andava por lá assim. A brincar de volta da gente. Aquele da cabeça grande. Um bote. Obrigado. Espero que encontrem sempre. Que eu possa.